E aí, gurizada, agora um teste real, aqui com a minha tia, e ela vai dizer pra mim qual o valor, se eu morrer, tá, Leila? Qual é o valor de cada boneco? Fala oi, senão eles vão dizer que não tá aqui. Oi. Ah, tá. Ela falou oi, ela não queria aparecer no vídeo e não vai. Tá, pessoal? Então ela só vai dar a opinião dela, ela não conhece nenhum deles, né, Leila? Eu conheço esse aqui que fez o Rambo. Tá, é, é o Silvestre Stallone, tá, Leila? Tá. É, fez o Rambo, exatamente. Esse aí, qual o personagem que ele é ali, tu sabe? É o Rock Balboa. Rock Balboa, isso, é isso aí. Eu assisti o filme. Esse aqui, sabe quem é? Não. Esse aqui é o boneco de uma série, que tá bombando aí. Tava, né, mais ou menos. É o Heroes, tá? E esse aqui, sabe quem é? Não. Não lembra? Não. É o Juiz Dred. Ah, gosto dele, gosto dele. É o mesmo daqui, o mesmo artista. É, é, é. Mas aí, na verdade, esse aqui é baseado no comics, é da marca Mesgo, uma marca de bonecos, tá? Então, vamos lá. Vamos ver. Se eu morresse, tá? Não vai, não vai me matar, tá? Se eu morresse, quanto é que tu venderia? Tá, eu sou, eu vou falar assim, ah, eu quero comprar de tio esse aqui, ó. Quanto é que tu dá nesse aqui? Vai. Tá quanto? Olhando pra ele assim, tu acha que ele vale pra vender? Pra vender. Quinhentos. Quinhentos reais? É. E esse aqui? Esse aqui, quinhentos. Esse aí, trezentos, é feio? Trezentos esse aqui? É. E esse aqui? Esse aqui que fez sucesso do... o mesmo valor que eu dei pra ele no outro rapel. Eles vão, eles vão, tu sabe, pode ir de cem a mil, né? Sim, eu sei, mas eu não dou mil pra nenhum deles. Tá, isso tá, também não daria. Tá, e quanto tu dá no rock? O mesmo que eu dei pra esse aqui primeiro aqui, quinhentos. Quinhentos reais no rock? Quinhentos e quinhentos. E trezentos nesse feio do meio. Trezentos no meio. É. Então, esses são teus valores. É meus valores. Tá, e se o cara levasse os três de ti, quanto é que tu faria? Eu tô com dinheiro, eu quero levar os três, quanto é que tu faria? Ué, mil e trezentos. Não, mas mil e trezentos, tu vai dar o desconto pra pessoa. Que desconto, tá baratinho? Tá caro, Leila? Quanto é que tu vai dar se tu fosse levar os três? Se levasse os três, oitocentos. Oitocentos. É, talvez aí tu pudesse arranjar um colecionador maluco pra comprar. Leila, vou te dizer que esse aqui tu quase acertou. Na verdade, pra alguns colecionadores tu ia acertar sim, porque esse aqui ele varia muito. Ele chegou de quatrocentos a seiscentos reais. Tu falou quinhentos, então tu foi bem. Né? Aqui no pé dele, ó, eu botei o valor. Olha lá, tu acertou na bucha. Quinhentos. Esse feioso quanto é? Ó. Esse feioso eu não botei o valor no pé dele ainda, tá? Dei trezentos. Esse feioso aqui, ele não vale nem cinquenta mil. É, feio, mano, desgançado. Tu não ia vender isso aqui nunca. Porque ele é muito feio e tem um montão, tá? Então ele é muito mal. Eu não botei nenhum valor no pé, tá? Tá, esse aí de graça. Esse seria quase de graça, tá? Cinquenta pila. No máximo, chorando. Esse aqui quanto é que tu tinha dado? Quinhentos mesmo primeiro. Ó, quanto é que eu botei ali? Duzentos e cinquenta, ó. Por quê? Foi um famoso, senhor. Não, na verdade, quinhentos reais nele é muito dinheiro nele. Porque a marca NECA, a NECA faz uns que chega a quinhentos até, mas é muito raro chegar a quinhentos pila. Ele é raro, não é uma figura que tu acha todo dia. É, tá feio aí mesmo. É, mas quinhentos pila é explorar o colecionador, é o dobro. Se tu vendesse a duzentos e cinquenta, quando eu morresse, estaria bom. Ah, trezentos então. Ah, tu tá, tu tá esfaqueando os caras que, pelo menos eu sei que a minha coleção não vai ser dada pra ninguém. Pessoal, um abraço. Espero que vocês tenham gostado do final do vídeo. E valeu, fui!